Seja na terra, seja embaixo da terra, para que todos os joelhos se dobrem, para que todos os joelhos se dobrem, quando esse nome for anunciado. Ele colocou Jesus como líder, como cabeça, como chefe, como dirigente, como a pessoa que vai guiar a sua igreja. Ele colocou Jesus e Jesus deu esse nome, para que você pudesse usar. E nessa terra, nós andamos na autoridade do nome. Seja grato pelo nome de Jesus. Jesus, levante as suas mãos e diga obrigado Senhor, obrigado pelo nome, obrigado pelo nome que está acima de todo nome. Esse nome é meu, ele me pertence, ele é meu, ele me pertence. Comece a anunciar, fala Jesus mesmo, fala Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Aleluia. Somos muito gratos Senhor. Consagramos essa noite a Ti, esse tempo a Ti Senhor. Nós queremos estar aqui de corações abertos para receber do Teu Espírito, da Tua unção, da Tua manifestação, do Teu toque, aquilo que Tu quiseres fazer nessa noite, Pai, nós estamos aqui inteiramente Seus, nós não estamos com a cabeça em outro lugar, mas nós nos focamos em Ti nessa noite. Naquilo que Tu tens separado para nós, nós queremos receber. Nós somos gratos pela unção disponível nesse lugar. Nós somos gratos pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito, no nome Santo de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Você pode sentar. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Ok, para mim está esquisito o som aqui. Não sei se eu retorno. Aleluia. Amém. Amém. E aí, vocês estão alegres, felizes, animados? Ok, para a mídia chegou? Não. Nós resolvemos. Agora chegou. Amém. Então, quantos estão alegres nessa noite? Amém. Nosso pastor Humberto está a caminho de uma conferência de Kenneth Copeland, para se envolver com mais profundamente com aquilo que é profético. Kenneth Copeland é um grande pastor, atuou muito tempo com isso, mas na realidade o chamado dele é profético, ele é profético, ele é um grande profeta naquela nação nos Estados Unidos, e ele tem uma atuação muito intensa, andou muito junto com o irmão Reagan enquanto ele estava aqui na terra, e depois disso, no seu ministério, desenvolveu influências proféticas em vários outros ministérios. hoje a nossa vida e o nosso ministério é impactado por aquilo que ele falou e as revelações que ele teve no Espírito. E o pastor foi lá pegar daquela unção, recebeu um pouco lá, ele foi com um grupo de pastores selecionados em todo o Brasil, e estão lá nos representando naquela conferência. eu creio que os cultos de domingo você não vai querer perder, porque o pastor vai estar pregando nos três cultos, tanto de manhã, de tarde e de noite, eu acho que vai ser uma pré-conferência, vai ser um pré-seminário aqui nesse lugar. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. É uma honra estar com você nessa noite aqui, e a gente vai falar um pouco sobre aquilo que é profético. Você percebe que no ano novo o pastor focou sobre a perspectiva profética, sobre a palavra profética, sobre a você identificar no nosso meio, aquilo que é profético, para manifestar coisas que Deus quer manifestar na sua vida, e em vista disso, o Espírito me levou a falar um pouco sobre a profecia e sobre o profeta nessa noite. O que é que vocês acham? A Bíblia fala em provérbios no capítulo 28, no capítulo 29, no verso 18, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que... Não existe uma visão profética clara, as pessoas rapidamente se desviam, mas quando você segue a revelação da palavra, a felicidade do céu enche a sua alma. Poderosa essa tradução, né? Então, o que o pastor Humberto tem feito nesse meio, em nosso meio, aqui na igreja, é deixar a palavra profética ficar clara para nós, para que a gente não se desvie. O que isso quer dizer? Onde existe a palavra profética sendo lançada, não existe, ou não deveria existir desvios. Se você prestar atenção àquilo que é liberado profeticamente sobre você, sobre a sua vida, sobre essa visão, aquilo vai entrar dentro de você, de maneira que você não se desvia. Quantos aqui viveram o evangelho daquele de estar aqui e não saber se é bem assim? Não sei, esse povo é meio estranho, esse povo corre, esse povo grita, esse povo dá glória a Deus, eu não entendo isso, e fica naquela inconstância, vem um culto, falta dois, e depois vem mais um. Sabe como é que você cura isso? Se abrindo para aquilo que é profético, que vai influenciar a sua vida e vai lhe pegar de jeito. O rei Saúl, quando ele foi instruído a respeito daquilo que ele deveria fazer, ele se via pequeno, ele se via a menor família de que tinha, mas o profeta chega para ele e diz, olha menino, vai lá, você vai se reunir com um grupo de profetas, e quando chegar naquele momento, algo vai pegar você. Faz o que for necessário, faz o que a ocasião te pedir, mas o espírito de profecia vai te pegar. Então, Saúl estava como você está, assim meio sem saber, mas simplesmente ele foi com o coração aberto e disse, vamos ver o que é que vai dar. E numa manifestação profética, Saúl dançou, Saúl pulou, e a Bíblia diz que o espírito de profecia pegou ele e o transformou em um novo homem. Você está disposto a transformações? Onde a palavra profética é clara, não vai haver desvio. Deixa a palavra profética clarear dentro de você, que você não vai querer se desviar. E a revelação, diga a palavra revelada, vai trazer alegria para a sua alma. Meu irmão não está falando do seu espírito, porque o seu espírito é recriado no momento que você nasceu de novo, entregou sua vida a Jesus. Ele está falando de alma, o seu entendimento. Às vezes aquela tristeza que vem para a sua cabeça. Sabe como é que você cura isso? Deixando a palavra ficar revelada dentro de você. Deixando o espírito queimar a palavra. Meu irmão, não tem como tristeza estar associada com a revelação da palavra por dentro. A revelação da palavra vai trazer alegria para você. E de repente você... Era uma palavra que estava, você já tinha visto, você já tinha lido na Bíblia, mas nunca tinha feito algum efeito sobre você. Você conhecia, sabia ela de qual, sabe onde achá-la. Mas um dia, meditando no espírito, aquela palavra salta dentro de você. Salta em você, salta em você, pega você e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. E de repente, aquilo que lhe afligia, aquela necessidade que estava aparecendo para você e dizia, e aí o que é que você vai fazer? Não te aflige mais. Porque a convicção por dentro da palavra liberada sobre a sua vida, revelada para você, não deixa mais você se entristecer. Meu irmão, eu vivi uma época em que os pastores tiram onda comigo. Porque toda vez que vem... Ainda bem que essa prática diminuiu bastante. Testemunho sobre as vidas, né? Chega Ricardo, dizendo ao testemunho do pacote de biscoito, que ele escondia biscoito para não dividir com os irmãos, porque era só um pacote. Chega Júnior, que cavou o quarto, matando as cobras. Não tem como competir. Ele cavou. Gente, é cavar o quarto em casa. Cavou o quarto, matando as cobras. Aí, chega eu. Assim, pobre menino rico que fala. Eu, infelizmente, eu não passei por isso. Infelizmente, olha que coisa terrível. Eu não tive essas dificuldades. Meu pai sempre teve condições financeiras interessantes. Não era nessa cidade, era em outra. Era um outro tempo, era outra realidade, era outro mundo. Mas ele tinha condições. E o fato dele ter condições, conta, não me atemorizava. Ok? Para você entender melhor, era um filhinho de papai. Entendido? Uma vez sendo assim, uma conta não me dava medo. Porque papai resolvia. Ok? Isso é um mau exemplo. Mas a gente pode puxar por um bom exemplo. Hoje eu tenho um pai. E quando a revelação de quem é o meu pai cai por dentro, a conta agora não me atemoriza mais. Porque eu sei quem é o meu pai. Eu sei os recursos infindáveis que estão dentro dele. A visão que Deus coloca dentro de mim é muito maior do que o que o meu salário poderia chegar, meu irmão. Então, eu resolvi descansar nele. Aleluia! Mas eu vou relaxar. E deixar papai cuidar da conta. A revelação dessa palavra dentro de você vai trazer alegria para a sua alma. Mas o que é profecia? Segunda Pedro, no capítulo 1, no verso 21, na versão à mensagem. E perceba que eu vou trazer um bocado de versão diferente aí para você se animar a ter mais de uma Bíblia em casa. Eu recomendo você trazer para a igreja a revista e atualizada. Revista e atualizada. É que normalmente a gente vai utilizar aqui. E que você vai procurar. Porém, em casa, tenha várias versões da Bíblia. Para aquele mesmo texto que saltou dentro do seu coração, você vê em várias versões. Então, a versão à mensagem, de segunda Pedro, capítulo 1, no verso 21, fala o seguinte. A profecia é o resultado da ação do Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo. O Espírito Santo está envolvido com profecia. A profecia resulta da ação do Espírito Santo que impulsionou homens e mulheres a declarar, a proclamar a palavra de Deus. Olha aqui três elementos importantes para a profecia se manifestar. Primeiro, o Espírito Santo. É dele, é por ele, é para ele. Ele está aqui para isso. Segundo, homens e mulheres. E terceiro, a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque, meu querido, uma palavra, uma palavra profética, ela nunca pode ir de encontro com a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 3, diz, olha, com isso em mente, quero que você entenda que ninguém diz, Jesus é amaldiçoado, está operando sobre o Espírito de Deus e ninguém confessa, Jesus é o Senhor, pode fazê-lo sem a inspiração do Espírito. O Espírito sempre vai concordar com Jesus Cristo. O Espírito sempre vai concordar com a palavra. O Espírito de Deus sempre concorda com a palavra. E é por isso que toda palavra profética que é recebida através de homens deve ser julgada. Onde é que diz isso? Na Bíblia, querido, 1 João, capítulo 4, no verso 1, diz, amados, não creais a todo o Espírito, mas provais se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo. E 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 29, diz, e falem dois ou três profetas e os outros? Se a Bíblia está dizendo para julgar, a gente tem que julgar a palavra profética. A gente tem que ver se ela está em linha com a palavra de Deus. A gente tem que saber que Espírito veio aquela palavra. Meu irmão só tem dois Espíritos em atuação. Júnior explicou isso muito bem, no culto de domingo, ah não, de quinta, falando sobre unção. Ele ministrando aqui sobre unção, quem estava aqui? Foi bênção demais, meu Deus do céu. Extremamente abençoado. Ele falou, olha, só existe dois Espíritos em atuação. O Espírito da unção e o Espírito que é contrário a unção. O Espírito de Cristo e o Espírito do anticristo. Agora, nessa reca aqui do anticristo, existe um bocado de subdivisões, né? É demônio para tudo que é lado, meu querido. É o demônio do medo, é o demônio de engano, é o demônio de... É tudo que é demônio. Eu não quero saber como é a divisão do inferno. Você quer saber como é a divisão do inferno? Eu prefiro conhecer o daquilo que é celestial. Mas dentro desse contexto, eles levam só para um lugar. Para enganar você. Para trazer você fora daquela realidade que os céus querem manifestar aqui na terra. Deus quer trazer você a uma realidade celestial. Diga, céu na terra. Através de você. É céu manifesto na terra através de nós. E para isso nós precisamos abraçar a palavra profética ou o Espírito de profecia. O Espírito que inspira homens e mulheres a falarem céus. Então devemos julgar a profecia. Porém, uma vez julgada, a profecia testifica a Jesus Cristo. Apocalipse 19, 10, no verso B, diz que... Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Na versão The Voice diz assim... Pois o testemunho sobre Jesus é a essência ou essencialmente o Espírito de profecia. Na versão Easy to Read, do English Fashion. Quase que não sai. Porque a verdade de Jesus é o Espírito na profecia. Vamos lá. Eu quero que você entenda isso. Testificar Jesus, não é dizer... Entregar um folhetinho para alguém e dizer... Jesus te ama. Seja abençoado. Ah, eu sou testemunha de Jesus. Jesus te ama. Quer um folhetinho para você meditar? Não. Isso não é testificar Jesus. Testificar significa ser a prova viva. Glória. De acontecimentos que passaram. Testificar é manifestar agora algo que foi feito no passado. Testificar é fazer o que Jesus fez. Testificar é meter uma mãozona em cima de uma cabeça de um enfermo. E ele se levantar dali. Testificar é liberar o poder da ressurreição quando alguém nasce de novo. Eu estava ministrando hoje de manhã. Teve três nascidos de novo hoje pela manhã. Pastor Ricardo estava dirigindo, pediu ir para lá. E eu disse, olha, o que vocês vão fazer agora é testificar Jesus. E testificar Jesus é trazer o mesmo poder que tirou ele do inferno para tirar vocês da situação que vocês estão. Então a mão que se levantou e se moveu para arrancar Jesus do inferno se movimenta toda vez que alguém nasce de novo. O mesmo poder para libertar cadeias para tirar o inferno que te arrudiava de você quebrar jugo é liberado quando você diz sim Jesus. Eu quero você. Eu te aceito. Testificar Jesus é liberar o mesmo poder que atuava nele. E o Espírito de profecia te leva a isso. Agora pensa assim. O que o Espírito de profecia vai fazer na minha vida? Liberar poder. O Espírito de profecia vai te levar a condições, a situações, a momentos que você vai liberar poder celestial aqui na terra. Ele vai te levar a situações onde você vai ser incitado. Palavra profética do pastor Júnior no culto. O Espírito de profecia, o Espírito profético e apostólico vai te ativar. Te colocar em movimento. Levar você a situações que você vai ser incitado a liberar os céus. Você vai chegar no seu trabalho, alguém vai estar lá doente e você... Por que eu entrei nessa sala? Para se cumprir a profecia a seu respeito que você estaria naquela sala. E você vai liberar os céus naquele lugar. Você vai ser levado a situações que tem gente querendo pagar alguma coisa e o cartão não está lá passando. E você chegou aí. Por que eu cheguei aqui? Para liberar finanças celestiais de suprir a vida das pessoas. O Espírito vai te conduzir profeticamente a situações onde você vai liberar os céus. Palavra profética do pastor Humberto. Você vai olhar para as pessoas, ter compaixão delas e liberar coisas sobre a vida delas. Você vai começar a falar, você vai começar a dizer, seja livre aquele que é cativo. Seja curado aquele que é doente. A Bíblia, ela é especialista em mostrar que Jesus andava em caminhos proféticos. A gente fala isso já há algum tempo aqui. E o livro mais profético do Evangelho, o Evangelho mais profético, até em termos escatológicos, quinta-feira. Propaganda. Hashtag. O livro mais escatológico do Evangelho que nós temos é Mateus. Mateus é, sem dúvida, aquele mais profético. A respeito de Jesus Cristo, sobre o poder dele. Fala sobre o reinado de Jesus, sobre a ação dele ser rei. E em Mateus, você vai ver muitas citações dizendo que Jesus fez para cumprir o que fora tido pelo profeta. E isso saltou no meu coração, eu disse para falar, e eu disse, mas a gente já falou isso, a gente já comentou esse negócio. E o Espírito me levou para ver alguns desses textos. Porque a gente citava muito, pelo menos eu citava muito, mas eu ainda não tinha visto quantas realmente tinha passagens sobre isso. E eu abri lá para ver. Mas outra palavra pulou no meu coração. A primeira citação em Mateus, está em Mateus 1, no verso 22. E diz assim, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Doze vezes, no Evangelho de Mateus, a gente vai ver essas duas palavras andando juntinha. Para se cumprir o que foi falado por intermédio. O cumprir é parte de Deus. Mas o intermédio... Aí eu, tá, tá, intermédio, gostei dessa palavra. O que quer dizer essa palavra? E a gente vai na concordância, estrongo, intermédio, é a palavra dia. O que quer dizer? Através de. Por meio de. E olha só essa daqui. Por causa de. Ou o motivo. Ou a razão. Pela qual algo é. Ou não. Feito. Aí isso começou a afundir minha cuca. Eu disse, opa, peraí. Quer dizer que se não tivesse profeta para falar, Deus não tinha feito. Deus agiu para cumprir o decreto. O decreto que foi liberado. Sim, por homens e mulheres que foram inspirados pelo seu Espírito. Mas que foram macho e mulher suficiente para falar. Deus está envolvido com a palavra profética. Ao ponto de dizer. Meu filho, se você foi inspirado e falou. Vai acontecer. Acontecer. Cumprir. Essa palavra no original quer dizer. Levar a plenitude. Completar. Aquilo que foi comprometido a fazer. Deus está comprometido com a palavra profética dele. Meu irmão. Vai. Acontecer. Aquilo que ele falou. Ele há. De cumprir. Aquilo. Que ele falou. Ele há. De cumprir. Deixa eu explicar um pouquinho a respeito. Do que a Bíblia fala a respeito de profeta e profecia. Ok. Vamos estudar um pouco. Você segura o glória a Deus. A gente estuda um pouco. Depois a gente volta para o glória a Deus. Aleluia. Ok. Primeira Coríntios. Capítulo 12. No verso 1. Fala. A respeito dos dons espirituais. Eu não quero irmãos que sejais ignorantes. Na versão a paixão. Diz o seguinte. Meus companheiros de fé. Diga eu. Eu não quero que vocês fiquem confusos sobre as realidades espirituais. Uma coisa interessante. Que essa palavra que está aqui. Dons. A princípio no original. Não está lá. Isso foi trazido dentro de um contexto. Quando ele foi ver o contexto final. Ele disse. Não. Vamos colocar os dons aqui. Que vai dar um entendimento maior. Mas na realidade. No original está dizendo. A respeito. Do espiritual. Eu não quero que você seja ignorante. Paulo não estava desejando que a gente só aprendesse. E a gente vai ver os novos dons daquilo ali. Para você um dia fazer alguma coisa na obra. Paulo queria que você estivesse inserido. Dentro de um contexto espiritual. No entendimento que isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Em qualquer lugar. Você pode ser invadido pelo espiritual. E o espiritual tomar conta. Você já pensou em uma reunião de negócios? Você passou seis meses preparando um projeto. Seis meses. Lá. Tum. Lá. Preparou o projeto. Não sei o que. Você cobriu todas as áreas. Todas as perguntas. E quando você chega lá. Na frente do diretor. O Espírito do Senhor toma você. Mas senhor. Aqui é uma reunião de negócio. Aí ele diz. Eu não quero que você seja ignorante. Meu filho. Libera a palavrinha. Libera a palavra. E você. É. É. Tá bom. Rapaz. Eu sinto aqui que. Tem alguém na sua família que está doente. E o presidente olha assim. Que é isso rapaz. Não é. Deus está falando comigo. E antes de começar esse negócio aqui. Eu quero orar. Aleluia. Aleluia. Meu irmão. O sobrenatural. Invadindo toda a área da sua vida. Meu irmão. Não tem como dar errado. Não tem como não ir para frente. Deixe o sobrenatural. Fica consciente a respeito daquilo que é espiritual. Atuando a cada dia. Não tem esse negócio. Aí eu estou na igreja. Agora eu sou espiritual. Não. Agora eu estou no trabalho. Agora eu sou profissional. Não. Meu irmão. Você é o que você é. Onde você está? Eu já contei para você o drama que eu tinha a respeito do ministro de tempo integral. Eu tinha essa coisa meio dramática na minha vida. Porque eu tinha alguns colegas que eram ministros em tempo integral. E toda vez chamavam para orar. Eu quero orar aqui pelo ministro de tempo integral. Ficar. Eu quero ir. Mas eu não sou tempo integral. Eu ainda trabalho no secular. Oh Jesus. Me ajuda. Aí eu li um livro de um grande homem de Deus. Que me chamava de bivocacionado. Até me aliviou o juízo. Eu sou bivocacionado. Até que o Espírito me ensinou. Ele disse. E o que é que você é? Filho. Na igreja. Filho. No hospital. Filho. Em casa. Filho. Eu sou o que sou. Integralmente. Vinte e quatro horas. Aonde eu chegar. Vinte e quatro por sete. Eu sou integralmente de Jesus. Então se você perguntar hoje se eu sou ministro de tempo integral. Sou. Cabou-se. Má você trabalha. E daí? Para não ter a menor dúvida. No hospital me chama de pastor. Cabou-se. Pode ser tirando onda. Mas eu vejo que é profético. Na boca dela é onda. Na minha ouvida é profético. Eu estava conversando com o irmão mais cedo. Falando de bicicleta. E ele disse. Pastor eu caí. E está doendo. E não sei o que. Eu disse. Rapaz. É assim. Acontece. Creio que não vai acontecer mais. Ora. Vai dar tudo certo. Aí ele disse. Mas pastor. O senhor nunca caiu. Aí eu disse. Olha. A bicicleta já me derrubou algumas vezes. Mas caí. Eu nunca caí não. Não. Eu me recuso a cair. Já levei uns tombos. Já. Doeu. Doeu. Mas eu me recuso a cair. Eu subo em cima dela de novo. E vamos embora. Meu irmão. Depende de como você vai ouvir. Na boca está lá. Dizendo. Tirando onda. Mas no meu ouvido. É profecia descendo. É profecia descendo. É pastor. Eu disse. Sou eu. Está falando comigo. É irmão. Sou eu. Está falando comigo. É. E o crente vai orar. Opa. Estou aqui. Oro mesmo. Ha ha. Eu quero que vocês sejam conscientes das realidades espirituais. Ora. Verso 4. Até o 6. Ora. Os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Diga. O Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus. É que opera tudo. Em todos. No verso 7. Diz. A manifestação do Espírito. Diga. A manifestação. É concedida a cada um visando um fim. Diga. Tem um fim. Tem um fim. Um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro é segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro o mesmo Espírito a fé. A outro o mesmo Espírito o dom de curar. A outra a operação de milagre. Profecia. A outra a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Distribuindo-as como lhe apraz cada um individualmente. Então. No verso 31. Ele finaliza dizendo. Entretanto. Busquem com dedicação os melhores dons. Diga. Existem dons. Existem dons. É o Espírito que dá. É o Espírito que dá. Mas sou eu que busco. Mas sou eu que busco. Amém. Você não fica parado dizendo. Ah não. O Espírito quando quiser me dá. Eu vou. Não. Você corre atrás. Você busca. A manifestação do Espírito através da sua vida. E eu busco como pastor? Intimidade. Intimidade com quem? Com aquele que dá. É que a gente. A gente às vezes. Tem uma ideia de Deus. E do Espírito. E de Jesus. Muito errada. A gente pensa que o Espírito. É tipo a gente. A gente fica de lundum. Não é lundum? A gente vai tentar falar uma coisa assim. Principalmente com a esposa da gente. A gente vai lá. E se ela estiver fazendo outra coisa. E não dá atenção. Você fica. Aí ela fala. Ô meu filho. Me desculpa. Eu não prestei atenção. O que é? Agora quer mais não. Agora corra atrás. Para saber. Para ver se eu dou alguma atençãozinha para você. Em qualquer momento. Depois. Fica de lundum. Isso é um padrão normal que a gente tem. E às vezes a gente pensa que o Espírito Santo está de lundum com a gente. Não. O Espírito Santo está com raiva de mim. Ele não fala comigo. Não. Você é que deixou de ouvi-lo. Ele está constantemente falando. Na realidade. A Bíblia diz que ele busca a sua atenção. Ele está atrás. Que você dê atenção para ele. Ele está constantemente falando com você. A função dele é lhe dirigir. É lhe guiar. É revelar para você. Os seus propósitos. Os seus planos. Aqui na terra. Que foram definidos. Nos céus. Por Deus. Então o Espírito Santo não está de lundum. Se você vacilar. Meu irmão. Se arrepende. Vacilou. Se arrepende. Acabou-se. Volta para o teu caminho. Volta a escutar o Espírito. Deixa ele estará por dentro. Você busca. Em intimidade. Com a presença de Deus. E do Espírito Santo. A manifestações. Dos dons. Na sua vida. E que dons são esses? Nove dons. Que são relatados aqui. Nesse texto. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. E discernimento de espírito. E são dons de revelação. Diga revelação. Eles revelam algo para mim. Fé. Operação de milagres. E cura. São dois de poder. Eles liberam o poder dos céus. E vocais. Profecia. Variedade de línguas. E interpretação. Amém queridos? Cada uma tem uma. Característica específica. Que a gente não pode entrar. Em cada uma delas. Porque não dá tempo. Mas o rema está aí. O rema está aí. E você pensa. Não vamos falar do rema hoje não. Vamos falar do rema sim. Você está sendo cercado. De tudo que é lado. Você pensa que está. Não. Não vou fugir. Foge não. Esse é o ano. Esse é o ano. Rápido. Testemunho. Momento rema. Amém. Eu era especialista. Em dar desculpa. E não fazer o rema. Especialista internacional. E tinha tudo a meu favor. Meu irmão. Eu fazia um curso de medicina. Tempo integral. E namorava com Cláudia. Aqui em Recife. E ela dizia. Só vou fazer quando você fizer. Botando esse peso sobre a vida da gente. Não minha filha. Mas não dá. Não dá. Aí quando teve um ano. Que eu disse que não dava. Não dava. Porque eu ia entrar no internato. E o internato ia tomar muito tempo. E está vendo que não dá para fazer. Curso em cima de outro curso. Não vou fazer nenhum dos dois direito. E pá, 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 pá. Todas as desculpas do mundo impossível e imaginável. Está tudo na ponta da língua. Teve um dia que eu não sei. Algo quebrantou dentro do meu coração. Eu acordei. Estava num acampamento de carnaval. Em Campina Grande. Indo para o acampamento. Olhei para ela e disse. Ah, minha filha. O tempo de fazer a inscrição acabou. Semana passada. Hoje me veio um desejo de fazer o rema. Pena que não dá mais tempo. Tá, ok. Vamos para o acampamento de carnaval. Lá em Campina Grande. Chegamos lá. Me lembro que se fosse hoje. No clube do trabalhador. Teve um. Era um americano pregando. Que ninguém entendia o que ele falava. O inglês dele. E até o pastor Bud subiu nesse dia. Lembro como se fosse hoje. Ele disse que ele não falava inglês. Falava texano. Aí o pastor Bud se levanta. No final desse culto. Chega lá e diz. Irmão. Deus falou comigo, irmão. Eu falei com o Carrombé. Carrombé disse que não podia mais. Que já acabou. Mas Deus falou comigo. E se você for fazer a sua inscrição agora. Está aberto para você. Para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por intermédio. O Rema está te perseguindo, meu irmão. Olha aqui a diretora. Fica de pé, diretora. Olha aí a diretora. Isso vai ser sua melhor amiga por dois anos. Vai conversar muito. Vai se ajeitar em muita coisa, meu irmão. O instante está lá fora, ok? Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Discernimento de espírito. Fé. Operação de milagres. Cura. Profecia. Variedade de línguas e interpretação. Profecia está disponível para você. Diga. Eu posso profetizar. Eu posso. Mediante o que o Espírito liberar para você. O Espírito pode soprar coisas para você. Que você libera profeticamente na vida de pessoas. Está disponível para você. Vamos fazer outro adido. O dom da palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Você sabe de algo que aconteceu no passado ou está acontecendo no presente. Tem três pessoas. Pelo menos eu vi no Espírito. Três pessoas que o Senhor falou para você. Nessas 24 horas. Você disse. Eu quero ir para o seminário de verão. E Deus disse. Eu quero você lá. E você rebateu Deus. Você disse. Mas e o dinheiro? Deus quer provar algo para você nessa noite. São três pessoas que falaram isso. Eu quero orar por você. Você tem coragem de admitir? Fica de pé. Tem uma. Fica de pé. Tem duas. A terceira está lá. Apareceu uma quarta e uma quinta. E uma sexta. E uma sétima. E uma oitava. Nona décima. Décima primeira. Deus é conosco. Ok? Eu vou orar por vocês. Mas as três primeiras que se levantaram. Eu estou vendo. A inscrição está aqui com Cláudia. As três primeiras. Foi você. Foi você. E foi você. A quarta pessoa foi você. E o pastor Junho já disse que é dele. E que essa cultura se manifeste dentro dessa igreja. Olha ao seu redor e veja pessoas em pé. Ok? Já tem aqui, ó. Essas três. Você, você e você. Ok? A quinta tem. Quem é a quinta? Meu irmão. Quem está afim de financiar essas pessoas? Fica de pé também. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Acabou-se. Vamos aqui. Venha cá. Minhas três. Para cá. Acabou-se o culto. Vamos. Vamos. A de pastor Junho. Venha para cá. Quem está? A quinta. Você, meu irmão. Chega aqui. Para o pastor Ricardo. Isso. Tem Cristina. Você de roxo. Para a Cristina. Você aqui. Chega aqui para o irmão. Você aí. Vocês dois. Um ou dois? Dois. Vocês dois aqui. Para vocês dois aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Você. Vai financiar. Quem é que está faltando mais? Não é financiar. Já financiou. Vocês dois. Segundo. E você. Eles dois. Ok? Financiar também. Quem está faltando mais? Ser financiado. Ser financiado. Aqui. Financiar. A senhora com ele. Financiar ou ser financiado? Financiado. Oh, Jesus. Financiado. Financiar. A senhora com ele. Eita, Jesus. Calma. Vai mais coisa acontecer. Faltou gente? Oi? Financiar. Cadê? A senhora lá atrás. Que olhou para mim agora. Você. Lá. Financiado. Ok? Vamos lá. E deixa essa cultura se manifestar aqui na terra. Ok? Senhor Deus e Pai. Eu oro por essas pessoas que tiveram coragem de se levantar, Pai. E profeticamente algo vai acontecer. Algo vai ser liberado na vida dessas pessoas, Pai. Algo vai ser liberado na vida dessas pessoas, Senhor. Porque Tu queria que elas estivessem aqui. E o Teu propósito vai se cumprir nessa terra. O Teu propósito há de se cumprir nessa terra. No nome Santo de Jesus, eu consigo ver provisão chegando de tudo que é lado. Provisão chegando de tudo que é lado. Para que aquilo que Deus falou no seu coração se cumpra. Você pode dar uma risada? Vai ser muito poder nesse lugar. Vai ser muito poder. O financiado acha o financiador. E cada um se agarra aí. As minhas fichas já estão com cláudas. É só pegar com elas. Preencham e deixem lá na central de informações. Onde a gente estava? Oh, Jesus. Efésios 4, 7, verso 8. Diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Porque quando Ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu Deus aos homens. Diga, concedeu? Concedeu. Dons. Dons. Então, existem os dons do Espírito, que estão atuando e todo mundo pode ter. E existem os dons que Jesus Cristo concedeu. E esses dons são conhecidos como os cinco dons ministeriais. Que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons do ministério são dons específicos. E não é para todo mundo. Diga, não é para todo mundo. Então, todo mundo pode profetizar. Amém? Mas nem todo mundo que profetiza é profeta. Entendeu a diferença? E é preciso você entender. Não é porque você profetizou ou profetiza, que você é um profeta. Você ser profeta está relacionado com o dom de Jesus Cristo sobre a sua vida. Para você manifestar um ministério aqui. Agora, o ministério de Jesus Cristo tem um fim. Qual é o fim? Para, com vistas, o aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. A medida da estatura e plenitude de Cristo. Diga, eu preciso de alguém ungido sobre a minha vida. Amém? Porque nós precisamos desenvolver o chamado que nós temos nele. Nós precisamos desenvolver a nossa vida. E os cinco dons ministeriais precisam tocar a nossa vida. Para que a gente chegue à perfeita varonilidade de Cristo. Eu preciso me submeter às pessoas. Eu preciso me submeter à palavra de ensino. Eu preciso me submeter à direção de alguém. Eu preciso me submeter à palavra profética. Eu preciso me submeter a uma visão. E para isso, os cinco dons estão disponíveis para liberar para você. Agora, o que Deus deu através de Jesus Cristo para nós, é o dom. A pessoa. A pessoa que age nesse dom, está agindo com uma autorização divina para tocar a sua vida. Só que não existe toque sem submissão. Você não pode ser influenciado por aquilo que você não se submete. Você não pode ser influenciado por uma unção que você não quer. Então, existem fatos de pessoas estarem e serem membros de uma igreja e não mudar nunca. Por quê? Porque você nunca abriu o seu coração para receber da pessoa que Deus colocou para tocar a sua vida. Amém? Amém? Vamos continuar. Qual é a diferença? Na velha aliança, para a nova aliança, dos dons ministeriais. Na velha aliança, Cláudia falou hoje de manhã, quem era ungido era profetas, sacerdotes e reis. Esses eram ungidos para poder tocar o povo. Na nova aliança, Jesus definiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E qual é a diferença de um profeta do antigo para a nova aliança? Do antigo testamento para o novo testamento. Justamente o que aconteceu em Atos 2, em Jeremias 31 e Hebreus 8 fala. Que agora, dentro de nós, não existe mais um coração de pedra, mas existe um coração de carne. Dentro de nós, as leis do Senhor estão escritas no nosso coração. E Ele avivou-nos por dentro, para termos intimidade com Ele. Agora, não é mais o profeta indo a Deus e trazendo para o povo, porque o povo não tinha acesso para Deus. Agora, todo mundo tem acesso a conhecer o Senhor. E o profeta ajuda a pessoa no caminho. O profeta não vai lá e traz. O profeta abre o caminho e diz, é ali menino, vai lá menino, vem para cá menino, entra e emburaca. Como diz a sabedoria da internet, emburacando no sobrenatural com a palavra profética. Então, a grande diferença do profeta do Antigo Testamento, que ia até Deus e trazia a palavra. Agora, o profeta te conduz a um nível de intimidade com o Senhor, que você vai conhecer Ele. A diferença é que nós temos o Espírito por dentro agora. Primeiro Coríntios, capítulo 14, no verso 3, diz que mais o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. Na explicação do Antigo Testamento, o profeta, ele dizia para você o que fazer. Ele chegava para você, não faça isso, não viaje, não venha, não vá, não fique, vá embora, sai daqui, volta para cá. Ele dizia o que fazer. Hoje, se existe a concepção, que o profeta, ele fala algo ao seu espírito, para ter confirmação nele. Existe um mau entendimento aí. Algumas pessoas acham que o profeta, sempre vai falar algo que você já sabia. É um entendimento um pouco errado. Lembra, você tem o Espírito por dentro, não é verdade? E essa é a diferença. E o profeta vai te levar e conduzir a uma intimidade, um nível de intimidade maior. O profeta nem sempre vai falar para você algo que você já sabia por dentro. Mas tudo o que ele falar, tem de confirmar com o seu espírito. Às vezes a palavra profética vem para pegar você, numa situação que você não sabia que estava lá, mas estava lá. Às vezes a palavra profética vem para ativar algo no seu espírito, que não estava ativado ainda. Você não sabia, você não fluía, você não tinha escutado o Espírito Santo ainda, mas a palavra profética vem e liga isso em você. Não quer dizer que nunca esteve lá. Sempre esteve, você nunca viu. Entende a diferença? Não está criando coisa que você não é, não está colocando no seu espírito aquilo que você não tem. Às vezes, simplesmente, você não atentou. E a palavra profética vem para ativar coisas em você. Quantos aqui já não se acharam liso? É ruim de admitir, não é? Quantos aqui já se achavam, já tinham a convicção por A mais B que era liso? Que não podia fazer nada. Rapaz, falava para uma viagem para você internacional, você fazia, oxê, como? Isso é coisa de rico, isso é coisa de barão, rapaz. Eu não tenho nada para fazer, eu tenho um negócio. Você era plenamente convicto que você era quebrado. Quantas vezes a palavra profética aqui nesse lugar veio para confrontar isso dentro de você? Ah, vai dizer agora que você está na prosperidade. Ah, mas pastor, eu sempre soube. Certo, bonitão. Aí vai dizer que a palavra profética só vem para ativar o que você já sabia por dentro. Não, meu irmão. Ela ativa coisas que você não visitou ainda, mas já estava definida por Deus para estar aí. Vai chegar coisas na sua mão de palavra profética que você vai dizer. Oh, menino, você está rindo por quê? Porque eu disse, eu não sei como é que isso vai se cumprir na minha vida, mas eu peguei. Eu não sei como é que isso vai chegar até mim, mas eu peguei. Vai acontecer. Então, a palavra profética de Deus, ela vem para que a unção profética, o ato de profetizar, destrua o desencorajamento e a condenação, meu irmão. Sabe por que você escuta a palavra profética? É porque você era convencido que você era pobre e merecia. Né? Eu mereço, tá. E a palavra profética vem para dizer que vai ser liberado em 2018. Vai ser liberado em 2018. Sonhos que estão aí dentro de você. Uma provisão sobrenatural vai chegar na sua vida. Algo que você vai abrir sua boca e dizer, só podia ter sido Deus. Como vai ser? Não sei. Peguei. Vamos ver na Bíblia pessoas que foram estimuladas a andar nessa palavra profética. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Diz o seguinte, na revista atualizada. Este é o dever, diga dever. Dever. Que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Na NVI diz, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito. Para que seguindo-as, você combata o bom combate. Na amplificada, diz assim, este comando eu confio a você, Timóteo, meu filho. De acordo com as profecias anteriormente feitas ao seu respeito. Para que inspirado e ajudado por elas, você possa lutar contra a boa luta em disputa de falsos mestres. Significa o que, meu irmão? Você pega a palavra profética que acendeu dentro de você, bota ela debaixo do braço e sai. E sai. Para quê? Para combater o bom combate. Que bom combate é esse, meu irmão? O mundo não vai ficar de bracinho cruzado, batendo palma para você e dizendo. Ah, lá vai o crente lindo. Ele vai fazer e conquistar muitas coisas. E eu não posso fazer nada. É verdade, ele não pode fazer nada, mas ele vai tentar. Eu gosto da ideia do diabo tentador. Eu não vejo ele como tentador me tentando. É, faz isso, faz isso. Não vejo nisso assim. Eu vejo com ele tentando, tentando, tentando e não conseguindo. Ele vai tentar, meu irmão, vai. O mundo vai se levantar, a circunstância vai se levantar. Mas debaixo do braço você vai estar lá e disse, vamos lá. Eu vou combater o bom combate. A Bíblia fala que o bom combate é o bom combate da fé. Significa o quê? Eu vou começar a liberar a palavra. Eu tenho um profético aqui, debaixo do meu braço. Vou começar a liberar a palavra. Vou começar a soltar. E vai acontecer. E vão liberar. E vai sair. E vai chegar. Não importa. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Vamos compartilhar imagens que eu tenho na minha cabeça. Minha esposa chama de Mundo de Bob. Era um desenho animado que tinha lá das antigas. E a gente se entrega às idades. Mundo de Bob, o Bob começava a imaginar e passeava naquela imaginação. Eu uso a minha imaginação gospel para as coisas. Então, quando aparece alguma necessidade, meu irmão, eu começo a ver finanças se tremendo. Sabe, finanças vai chegar de tudo que é lado. Vai chegar. E sabe o que eu prefiro? Que chegue de uma foto que eu não esperava. Sabe, só para humilhar o diabo. Porque quando chega de uma foto que a gente já espera, ah, não, é a coincidência, é o acaso, saiu, não sei o quê. Não, é uma foto que nem sequer se imagina. Eu vejo as coisas se tremendo para me abençoar. Chegando assim, ó, se tremendo. Eita, vou correr, vou correr, vou correr. Aleluia! 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 Ah, ha, ha. Aleluia! Ah, Jesus! Você coloca a profecia debaixo do seu braço e você sai. Aí, existem momentos que as circunstâncias vão se levantar de uma maneira tal que vai lhe desanimar. Aí, o que é que você faz? Abre o mapa. Se perdeu, acontece, meu irmão. Não tem problema não. Abre o mapa e começa a ver. Vai ser liberado em 2018. Finanças sobrenatural. Sabedoria sobrenatural vindo sobre a minha vida. Ativamento de ministério. Vai ser liberado isso. E você começa a ver o mapa. E se você estava perdido, o mapa começa a liguear. Aí, quando você recupera o ânimo, bota debaixo do braço a profecia e sai de novo. A gente está numa onda fit. O pastor Humberto disse que se os pastores não entrassem nessa onda fit, estava todo mundo despedido. Que ele pegou essa veia e está aí. A gente está seguindo o pastor. Desde o começo. Me lembro como se fosse hoje. Eu pesando quase nada. 94 quilos. Roncando feito um porco dentro de casa. E roncar, você sabe que dá dor na costela. Você sabia? Você vai... Ai! É só essa costela aqui que dói. Não é a outra não. É só essa. Só essa daqui. Dá uma dor na costela miserável. Graças a Deus eu não ronco mais. 94 quilos. O pastor Humberto me chamou. Assim, cara, eu estou aqui na portaria. Eu disse, oxê. Portaria? O que é isso? Vou ser demitido na portaria. A gente sai lá, chega, tremou e temou diante dele. E ele senta. Cara, você está muito gordo. Obrigado, pastor. A gente precisa de alguém que fala a verdade para a gente. Não é verdade? Não é? Porque se você tivesse aqueles que faz alisar, você morre. E ninguém lhe avisa que está lá. Ele diz, você está muito gordo. Eu disse, obrigado, pastor. E eu vou resolver essa parada para você. Eu disse, como? A gente está nessa pegada. Eu também estou. Estamos tudo assim. Temos que fazer uma diferença. E ele pagou três meses de academia para mim. Chegou lá e disse, três meses de academia. Eu disse, pastor, muito obrigado. Não fui nem um dia. Fiquei constrangido porque ele chegou e disse, cara, bicho, eu paguei para você. Você não foi? Eu disse, foi, pastor. E aquilo mexeu por dentro de mim. E mexeu pelos outros pastores. E começou com o pastor Humberto. E a gente está nessa pegada fit. Se ajeitando mesmo. Se organizando. E nessa caminhada, eu e outros pastores aqui, contratamos um personal trainer. Também convencido como professor de ginástica. E começamos a fazer malhação. Que eu ainda chamo de ginástica. Mas o povo chama de treinar. Tá bom. Então, na ginástica, a gente tem um segredo. Você não pode satisfazer seu personal trainer. Está aqui uma personal trainer. Você não pode dar a satisfação dele ver que está doendo. Porque isso alimenta eles. Se você faz, ai, está doendo. Ele faz, ahhh. Então, nunca doem essa moral. Toda vez, pode. Ele bota lá 300 quilos. O negócio é de estar ruim. Eu disse, nada, está massa. Foi ruim. Eu disse, rápido e fácil. Diz, quero ver tu descer a escada. Todo marrento lá. Desça a escada aqui. Suba de novo. Quer que eu suba? A lágrima escorrendo. Mas não dou a moral. Não dou. Acabou-se. Não dou e nem vou dar. Não abro. Nem para um trem. Na mesma maneira que um diabo, meu irmão. Não dá moral para esse infeliz, não. Não que o personal trainer seja um diabo. Vamos trazer aqui. Desculpa, irmão. Desculpa. A mesma atitude. Sempre achei. A mesma atitude você deve ter com o diabo, meu irmão. A mesma atitude tenha com ele. Não abra nem para um trem. Não dá esse gostinho para ele, não. Não acusa o golpe. Bota uma cara assim, quer chorar, puxa. Tu vai derramar lágrimas para o satanás, meu irmão? Tu vai. Quer uma imagem boa para você? Você chorando e o diabo rindo. Crente besta. Porque, cara, deve ser uma satisfação muito grande para alguém que é derrotado conseguir derrotar alguém. Está lá rindo. Eu não dou essa moral para ele. Eu não vou chorar para o diabo. Nos pés de Jesus eu choro. A minha visão nos pés de Jesus é molhar os pés dele com minhas lágrimas e me enxugar com meu cabelo. Porque muito foi perdoado, muito é grato. Agora, para o diabo, não. Mesmo sem querer. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tu pensa que tu ganhou, mas tu não ganhou, não. Tu pensa que me derrubou, mas não derrubou, não. Não dá o gosto. Pega as profecias. Desanimou? Pega as profecias. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Quero só te mostrar aqui duas coisas. Mateus, capítulo 17, verso 5, fala da transfiguração de Jesus. Versos 5 e verso 6. E Jesus é transfigurado. Aparece Elias e Moisés para ele. E uma voz, uma nuvem toma. E os discípulos, o menino estava com ele. Pedro, Tiago e João. Uma nuvem encobre aquele lugar. E uma voz do céu invada aquele lugar. Filho amado. Em quem me compraso. Faz o que ele diz. Meu irmão, Jesus vinha dizendo isso para ele sempre. Toda conversa que Jesus dizia, dizia, eu sou o filho de Deus. Deus é meu pai. Eu não faço as coisas que eu estou fazendo, porque eu faço, mas eu faço porque eu vi ele fazer. Eu não falo as coisas porque eu quero falar. Eu falo o que eu vi ele dizer. E os meninos estavam tudo com ele ali ao redor. E escutavam Jesus falando aquilo ali. E aquilo ali era como se fosse palavra profética saindo de Jesus. Era profecia. Eu sou o filho de Deus. É o filho de Deus. É o filho de Deus. E acontecia coisas. E judeus se levantavam. E fariseus se levantavam. Meu irmão estava se levantando. A liderança religiosa daquele povo naquele tempo. Contra Jesus. E aquilo podia botar em questionamento. Ele disse, rapaz, será que é Jesus mesmo? Aí Jesus falava e eles recebiam aquilo. E recebiam como palavra profética e guardavam no coração. Ele disse, é o filho de Deus. É o filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Ele escuta a voz de Deus. Ele escuta a voz de Deus. Ele é o filho de Deus. E guardavam aquilo no coração. Mas teve um dia. Que tanto eles guardaram aquilo. Eles subiram naquele monte. Não sabiam o que ia acontecer. Jesus disse, vem cá menino. Vamos ali. E chegaram lá. E de repente algo sobrenatural aconteceu. Algo invadiu aquele lugar. A nuvem cobriu. E a voz de Deus que eles tinham. Só como palavra profética dentro do coração. invadiu aquele lugar e disse, ele é o meu filho. Pedro fala mais na frente sobre esse momento. Marcou a vida dele. Em 2 Pedro 1, no verso 18, diz. Ora, essa voz vinda do céu. Nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Aquele momento onde o sobrenatural a invadiu. Veio confirmar a palavra profética que estava dentro dele. Meu irmão, se prepare para o sobrenatural invadir. E aquilo que você está crendo. As palavras proféticas que você vem guardando dentro do seu coração. Que você vem nutrindo dentro de você. O sobrenatural vai invadir. E vai fazer cumprir na sua vida. Aquilo que foi falado. Por isso, fazei muito bem em atendê-la como uma candeia. Que brilha em lugar tenebroso. Até que o dia clareie. E a estrela alva nasça em vosso coração. Vai ter momentos que você só vai ter a palavra. Vai dar certo. Vai funcionar. Vai chegar. Finança vai chegar. Vai chegar conhecimento. Vai chegar sabedoria. E você não vê nada. E você está no escuro. Mas você está lá segurando aquelas palavras. Até que... Uma nuvem de glória invada o seu lugar lá. Uma luz vai brilhar. E dos céus vai dizer. Está feito filho. A experiência que aqueles homens tiveram. Confirma a palavra profética. É quando a lógica é dominada pelo sobrenatural. Meu irmão. Essa luta que você tem com a palavra profética. Se vai chegar. Se não vai chegar. Se vai chegar. Se não vai chegar. Se vai chegar. Não vai chegar. Vai ser dominada. No dia que o sobrenatural se manifestar. Meu irmão. Fica. Agarra. Agarra. Fica. Segura. 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 Brigando com sua cabeça mesmo. E dizendo. Não. Não quero pensar nisso. Eu prefiro crer. Eu prefiro crer. Eu prefiro crer. Eu prefiro crer. Vai chegar o dia que o sobrenatural vai invadir sua vida. E a lógica vai para o belerão. A tua mente ainda vai ficar. Não faz sentido. E você diz. Mas aconteceu bonitona. O homem de Deus diz que Cristo traz a sua vida tanto o argumento quanto a experiência. Se prepare para experimentar o sobrenatural nesses dias de 2018. A palavra profética vai provocar a manifestação do poder de Deus na sua vida. Fica de pé. Levanta as tuas mãos. O que você consegue ver de olhos fechados? Nesses dias eu estava aqui sentado. Num culto. E Deus diz. Feche os olhos menino. E vê. Você está precisando tirar os olhos do natural. Você está precisando tirar os olhos do natural. Você está precisando de uma injeção do sobrenatural sobre a sua vida. O que você consegue ver? De olhos fechados. Vai construindo dentro de você. Vai acontecer. Mantenha os olhos fechados. Mantenha os olhos fechados. Mantenha os olhos fechados. Que você seja um libertador de sonhos. Onde você vir morte. Pode colocar aqui. Mantenha os olhos fechados. Isso é para o pessoal da internet. Mantenha os olhos fechados. Que você seja um libertador de sonhos. Onde você vir morte. Você será capaz de liberar vida. Onde você vir doença. A unção virá através de você. Para trazer saúde. Deus o levantará em 2018. Trazendo o norte para a geração. Deus lhe dará uma boca e uma voz. Para ampliar sua esfera ministerial. Creia para os sinais. Creia para as curas. Invadire os lugares onde você abrir sua boca. Nunca desista da minha promessa. A minha promessa não se baseia em algo óbvio. Eu nunca prometi algo óbvio para você. Tudo o que eu prometi tem a ver com o sobrenatural. Uma promessa só. É feita quando existe possibilidade de você ser enganado. E alguém lhe dizer que não vai acontecer. Mas eu nessa noite. Eu te digo. Promessas que estão no seu ventre. Serão manifestas. Obrigada, Pai. Eu vou dançar, eu vou gritar, me mover. Eu sou...